Morreu Morreu Quando chega tardezinha Na hora da ave maria Vou fazer as minhas preces Pra aquela que eu tanto queria Com os olhos rasos d'água Eu imploro ao meu senhor Para mandar-me de volta Minha noiva Meu amor Ai, 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 ai Minha noiva Meu amor Minha noiva Minha noiva Minha noiva Minha noiva Obrigado.